O que nos faz filhos de Deus? Bem, o Catecismo da Igreja deixa muito claro, em várias passagens, que eu quero ler aqui algumas, que o que nos torna filhos de Deus é o batismo. Porque a gente sabe que todos nós que nascemos temos o pecado original. O pecado original é uma separação de Deus. A Igreja ensina que o batismo nos faz de novo filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Mas para ser através de Jesus Cristo, tem que ser incorporado em Jesus Cristo. Isso acontece pelo batismo. Pelo batismo nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, templos da Santíssima Trindade, herdeiros do céu, tudo o que nós havíamos perdido por causa do pecado original. Então, claro que qualquer criatura, filho de Deus, pela natureza, vamos dizer assim, mas pela graça, pela participação em Cristo, é pelo batismo. É isso que eu quero ler aqui no Catecismo. No Catecismo tem vários parágrafos que falam disso. O primeiro desse que eu quero ler é o 1270, que diz assim, Olha, tornados filhos de Deus pela regeneração batismal. Olha, bem claro, tornados filhos de Deus. Então, não é filho de Deus. Pela regeneração batismal. Regeneração, quer dizer, de novo gerado. Os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus. Então, o parágrafo 1270 deixa claro que o batismo nos faz filhos de Deus. O parágrafo 1250, ele também coloca isso. Inclusive, ele coloca o seguinte. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo. Veja, é um novo nascimento do batismo. A fim de serem libertadas do poder das trevas. Que poder das trevas é esse? É um cativeiro do demônio. Ok? E serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Veja como a coisa é séria. O batismo nos liberta, diz aqui o Catecismo, parágrafo 1250. Ele fala do poder das trevas. Os santos da igreja são claros em dizer isso. Que com o pecado original, o demônio adquiriu um poder sobre o ser humano. E esse poder ali perde exatamente com o batismo. Porque no batismo, a pessoa morre sacramentalmente na mão do demônio, no poder das trevas, e passa, como ele diz aqui, para o reino dos filhos de Deus. Aí, o Catecismo diz uma coisa muito importante. Que se os pais, olha, diz assim, A igreja e os pais privariam, então, a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do nascimento. Então, o batismo realmente torna filho de Deus. Por isso que a igreja recomenda que se batize logo as crianças. E aí E aí E aí E aí O que é isso?